Assunto, o que o Chefe do Banco do Partido do CNRT, Duarte Nunes, relaciona com o caso que está falso na espalha e a mídia social, e acusa o Presidente do Partido do CNRT, que é relacionado ao Guzmán, o envolvido e o caso refere. O Chefe do Banco do Partido do CNRT, Duarte Nunes, precisa ter atenção para o caso, e também para aproveitar a situação que se tornou a liderança. O Chefe do Banco do CNRT, Duarte Nunes, do CNRT, Duarte Nunes, do CNRT, Duarte Nunes, O Chefe do Banco do CNRT, Duarte Nunes, do CNRT, Duarte Nunes, a nossa manchana, quando o Lamo do Goiás